Isso! Isso! Reage aí, vai! Vou ser bem breve aqui. Mas como eu havia dito aqui. Adore, vai! Adore ele aí, vai! Adore, 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 vai! Adore! Adore, vai! Agora o meu corpo arrepiou. Agora meu corpo arrepiou Se você tem boca Aumenta o volume, vai Se você está sentindo essa presença Aumenta o volume, vai Se você já é sensível a esse mundo espiritual Vai meu filho Guerreia pela tua família, pela tua casa Pelos teus projetos, vai Abre a boca Isso Uau Eu já vou começar a cantar Mas o Espírito Santo falou comigo Sérgio, hoje eu vou tomar os vasos Na casa de forma diferente Se tiver alguém ligado aqui E está preparado para receber o toque dele Se liga, porque ele está passando aqui agora Olha lá na galeria Olha lá Olha ali embaixo Já tem gente no meio sentindo Já tem gente aqui na frente sentindo Eu não vou forçar nada Isso é só o Espírito Santo passando Se você veio para mergulhar na presença Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pega, 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 pega Seja tocado agora Agora, 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 agora Agora Receba agora o toque do varão Receba o comprimento do varão Agora Ele está passando e ele vai te encher da glória dele Agora Agora Sente o toque Sente a presença Sente o toque Sente o mover Sente agora Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio É a salva Agora Olha a glória do Olha a glória do varão aí Olha a glória dele aí É a salva Isso 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 Faz o barulho que o diabo não gosta Faz o barulho que a feiticeira não gosta Faz o barulho que a fofoqueira não gosta Mostra pra que você veio, meu filho Só tenho um recado pra você Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder E esse temporal vai te encher nessa casa Você vai sair daqui cheio de poder Só quem tem mão pra levantar e voz pra calar Olha lá, olha lá Oh meu Deus do céu Então vou bem direto Porque desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado, batizado, dando glória Porque ali no meio Fogo cai E toda enfermidade não que existe 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 Olha a glória de Deus aí Porque desse lado tem você Porque desse lado tem poder Ali no meio Ali no meio o fogo cai Tá caindo Tá caindo caído tá 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 olha 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 de deus aí a bola de fogo de gelo a chega na terra dos viventes o ribe canta na bagaxeia ali do meio o fogo cai ó Deus de Jael eu sei e não vinha este mundo pra adorar outro rei os leões estão curtindo sem parar meu louvor incomodou a todos que são contra ti ó meu mar se eu fosse você levantava a mão no terceiro nada pode decalar dos manjares eu abro mão segura e este aqui como Daniel Carlinha e com os olhos focados no céu com o risco de morrer enche este teu pulmão de ar tira este teu pé do chão e cante Senhor eu não vou te pedir a minha a minha adoração exclusivo o meu coração vivo só pra ti eu abro até até diante da morte e nada pode e nada pode intercalar o louvor do meu coração dos manjares eu abro mão que é isso esse aqui como Daniel com os olhos focados do céu todo o que pode obedecer Senhor não vou te pedir dia a dia exclusivo o meu coração eu vivo só pra ti até até diante da morte mais uma vez Senhor Senhor não vou te pedir não vou te pedir exclusivo eu vivo só pra ti aquele que habita no esconderijo do altíssimo direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele me cobre com suas venas e debaixo de tuas asas mas eu não tenho o espanto no tudo nem certa que eu vou é de dia nem peste que hoje não importa quantos saem do teu lado pra que a direita a esquerda tu é protegido se eu for fiel é enviado para me dar a minha adoração e exclusivo é o meu coração vivo só pra ti até diante da morte prefiro ser Senhor não vou te pedir exclusivo 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 não abro mão do céu eu não perdi o controle não 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 perdi o controle não 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 perdi o controle não eu não perdi o controle a sua história já é só descrita e eu não perdi o controle não não eu não perdi o controle a história na tua casa não está perdido e eu não perdi o controle não 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 perdi o controle não perdi o controle não perdi não perdi não perdi o controle o controle o vento balançou o meu barco mestre estou à beira de um naufrágio mestre será que não vem será que eu vou perecer sinto sinto na pele frio chego eu chego a crer que não mas eu lembro que está onde? que estás logo ali o que? na proa do meu barco a dormir cante eu sei que eu não estou só eu sei que não 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 e já posso crer que amanhã vai só quem sabe só porque estás comigo eu posso vai posso clamar eu acredito que eu não vou só porque estás comigo eu posso clamar pra descansar nas ondas de um bravo mar se eu posso clamar mas quem é esse vai mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem quem é esse que ordena e milagres qual qual é o nome dele é o mesmo que se faz presente aqui neste lugar céus e terras se prostam pra te adorar esse é o presente que Deus enviou pra nós até o vento se cala pra ouvir tua voz posso clamar eu a só por que só porque estás comigo eu me vou não descansar nas ondas de caminhar sim eu sim eu vou mestre vem me ajudar aplauda o nome do senhor